Olá pessoal do Cupim Aeroclube Virtual, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje a gente vai falar das cartas ARC, que são as cartas de área. Bem pessoal, a gente está fazendo o fatiamento de todo o voo, explicando cada carta aérea referente a uma parte do voo IFR. Então a gente iniciou com todas as cartas do solo, fizemos uma carta de saída, que seria a nossa decolagem até o ponto de transição para uma aerovia. E agora a gente começa a traçar algumas aerovias. Reinaldo, mas a carta de aerovia não é ENRC? Sim. Porém, o que acontece? Eu já falei em alguma videoaula sobre isso. Em cartas, em aeródromos, que é um grande fluxo de tráfego aéreo, a gente tem essas cartas ARC, que principalmente por causa de ter muitas interseções entre aerovias, vai ter aerovia de alta, baixa, tudo no mesmo VOR. Teremos rotas ATS, rota de navegação aérea, que eu vou explicar qual é a diferença das duas. Então a gente vai ter várias coisas ali naquele local e há necessidade de fazer o detalhamento de uma TMA. Vamos utilizar a mesma TMA que a gente fez na última videoaula, que é a TMA de Porto Alegre. Para vocês entenderem aonde está aquela carta de saída, na nossa carta de rota. E a partir daí, a gente traçar o nosso voo e a ligação com a próxima videoaula, que são as cartas ENRC. Beleza? Então, bora lá para a nossa abertura e a gente volta já já. Bem, antes de mais nada, a gente gosta de pedir isso aí para o pessoal para fazer a inscrição. A gente não pode deixar de solicitar, até cliquei errado aqui, peço desculpa. Faça sua inscrição, deixe o like. Isso daí é muito importante para a comunidade simuleira, principalmente o like. Beleza? Se você gostou do vídeo, compartilha aí no seu Facebook, Instagram, sei lá. Compartilha. Isso daí é o que faz crescer a comunidade. Bem, por que eu estou nessa imagem aí? Só para eu fazer rapidamente uma menção aqui aos promoções de membros do canal. A gente tem aqui as promoções de membros. Todo mês que o membro passa a fazer parte aqui do canal, a gente tem uma promoção e aí ele vai ganhando status aqui no nosso canal. E dessa vez a gente tem a promoção de entusiasta para aluno de três membros do canal. Celso Lacerda. Celso, muito obrigado. Beleza? Pela confiança. Marcos Aires também. Muito obrigado. E Adriano Barbosa. Bem, vocês notaram que eu fiquei um tempo fora. Eu estou trabalhando firme na nossa plataforma para tentar o quanto antes lançar três cursos exclusivos para membros. Um deles que eu já posso adiantar é planejamento de voo completo, principalmente utilizando o SimBrief, que é um sistema muito maneiro. E a outra é sobre o nosso computador de voo. E aí eu vou dar... Aí vai muito da aviação visual também, mas eu estou fazendo um cursinho sobre computador de voo. E isso daí é fundamental e muito interessante para quem fazer. E o terceiro eu vou deixar aí no limbo, porque eu ainda estou no campo das ideias e eu prefiro não falar agora. Beleza? Então a gente vai estar lançando nesse próximo mês aí três cursos exclusivos para o pessoal. Beleza? Além, logicamente, que se você está assistindo esse vídeo agora, o pessoal que é membro já assistiu esse vídeo. Tá? E aí um muito obrigado a todos os nossos membros aqui do canal. O Paulo Sampaio, o Celso, o Adriano, o Marcos, o Mauro, o Almicarra, o Antônio, o Wagner e o Roberto Postale, que recentemente está fazendo parte da nossa comunidade. Bora lá, pessoal! Bem, como é que a gente vai fazer? Eu estou com a carta aqui, a carta ARC, a carta ARC, aberta aqui de Porto Alegre. A gente vai trabalhar com o PDF. Ah, Reinaldo, por que a gente vai trabalhar com o PDF e não vai trabalhar com o PowerPoint? Porque a carta ARC é só isso daqui. Ela não tem um cabeçalho específico, ela não tem uma legenda específica. Ela é uma carta diária. Ok? Então está aqui, ó. A ARC de Porto Alegre. Ela é de 20 de maio de 2021. Olha aí a importância de você sempre estar olhando. Provavelmente, quando você for ver esse vídeo aqui, se esse vídeo já tiver mais de um ano, isso daqui eu estou fazendo, o vídeo vai ficar aí no canal, provavelmente essa carta ARC pode ter sido atualizada. E isso vai acontecer com todas as cartas ARC. Às vezes vocês vão assistir um vídeo meu e vão falar, pô, Reinaldo, não é possível, eu assisti um vídeo seu, está errado. Beleza? Na realidade, não está errada, é que foi atualizada. Beleza. Bem, primeira coisa. Reinaldo, o que é isso daí? O que está acontecendo aí? O que são essas linhas? O que são esses rabiscos aí? Basicamente são as aerovias, tá ok? E é por isso que eu falei que tem uma carta específica para essa área aqui. Primeiro, vamos tentar identificar onde está o aeroporto aqui de Porto Alegre. Vamos aproximar aqui o zoom. Olha aqui. Mais um pouquinho. Ok. Está vendo aqui, ó. Serra Bravo Papá Alfa. Então, o aeródromo, ele está bem aqui, ó. Nesse ponto aqui. E olha aqui a nossa decolagem. Figueiras está bem aqui, ó. Um ponto de notificação obrigatório para essas aerovias aqui. Então, está aqui, ó. Figueiras. E onde está Caxias, Reinaldo? Ih, Caxias não está dentro da aerovia. Então, note que a saída, ela não é dentro de uma aerovia. Ok? Então, a gente foi até Figueiras na última vídeo aula. E depois até Caxias. A partir de Caxias, a gente vai poder optar entre essas duas aerovias. A gente tem aqui, ó. A Upper Zulu 104. Esse U aqui significa que ela é a aerovia de alta. Ok? Então, é de grande altitude e baixa altitude. Não precisa se preocupar por enquanto. Ah, Reinaldo, baixa altitude até quantos pés? Tal altitude até quantos mil pés? Não precisa se preocupar. Por quê? Porque eu vou traçar isso na carta ENRC. O que você já pode saber aqui é isso aqui, ó. E eu já vou explicar de antemão. Está vendo essa simbologia aqui? Essa simbologia da carta de alta Upper Zulu 104. O que ela quer dizer? Ela quer dizer que essa aerovia só vai daqui para lá. Olha aqui. Está vendo essa ponta aqui, desse quadradinho aqui, desse retângulo da aerovia? Significa que ela só está indo nessa direção, sentido sul-norte. Ah, Reinaldo, como é que é sul-norte? A gente está seguindo, logicamente. Deixa eu ver se eu consigo diminuir através daqui, ó. Opa! Deixa eu ver se eu consigo aqui. Falei igual meu filho agora que tem a maneira de falar. Opa! Então, aqui, ó. Esse daqui seria o norte, tá ok? Então, a gente sempre utiliza aqui como norte da carta. Então, sentido sul-norte aqui, indo para o nordeste, né? Melhor dizendo aqui, nessa cartinha aqui, está sentido centro-nordeste. Então, essa aerovia só vai para lá. Vamos ver outra aqui que tem duas vias. Olha aqui, ó. A Zulu 91, ó, ela não tem o Upper, ou o U ali, Uniforme. Então, significa que ela é de baixa, tá ok? E aqui, a gente consegue ver aqui, ó. Ela vai e volta. Ela vai aqui, ó. Aqui tem o nível de voo no 5-0 e o nível de voo 1-60. Para quem vem e 1-50 para quem vai. Isso daqui eu também vou explicar na próxima vídeo-aula. Não adianta eu tentar explicar isso agora, porque vocês vão ver. Isso daqui são mínimos e para cada aerovia. Tem muita gente que fala assim, ah, eu tenho que voar nesse nível de voo. E a gente vai entender isso daí também. Beleza, deixa eu ver aqui, ó. Mais uma, que são duas vias, tá ok? Olha o que está escrito aqui, ó. Nível de voo 0-0-0. Será que isso está errado? Pode ser que seja alguma falha aqui. Mas, aqui, ó. Tanto voltando quanto indo. Nessa aerovia aqui. Esse 33 que aparece aqui é entre um waypoint e outro. Entre esse daqui, esse waypoint aqui, que é o palel, até o waypoint vagal. Beleza? E aqui é a coordenada. Reinaldo, por que você chamou de waypoint não fixo? Essa simbologia aqui é de waypoint. E toda a rota azul são rotas de navegação aérea. Lembra que eu falei do sistema PBN? Então, aquele sistema de navegação baseado na performance da aeronave. Então, essa rota aqui é do tipo PBN, R-NAVE. Ah, Reinaldo, mostra aí, então, outra rota diferente aqui, ó. Essa rota verde aqui, ó. Essa rota verde é do tipo ATS. Se você reparar, ela vai ser ligada não mais por waypoints, e sim fixos. Quer ver? Eu sei olhar, eu sei que é, ó. Olha aqui. Esse triângulo aqui é o fixo, que é o jaunte. Vamos ver o próximo fixo? Aqui, ó. Eagle e Agle, aqui no Brasil, né? Seria um waypoint. Ué, Reinaldo, mas será que ele também é um fixo? Eu vou ser sincero para os senhores que eu não sei. Eu acredito que esses waypoints aqui coincidam com fixos, mas a gente pode confirmar isso depois, tá ok? Eu não sei se o símbolo deveria ser diferente e tudo mais. Mas aqui, essas rotas aqui são as rotas ATS. Então, ó, note que elas estão intimamente ligadas no VOR. Olha só, elas só partem de VOR as verdes, tá vendo? Lembra que eu falei que utiliza a rádio navegação na última videoaula? Agora, note essa daqui, por exemplo, essa rota ATS. Apesar de ter rotas que partem aqui do VOR, olha essa 015 aqui, ó. Tá do lado do VOR. Olha essa outra aqui. Elas estão todas convergindo para esse waypoint Nelox e não para o VOR, ok? Todas aqui, ó, estão saindo de Nelox e não do VOR. Isso daí é importante. As outras coisas que vão aparecer aqui que vocês ainda não viram em cartas. Aqui, nós temos controles diferentes para determinados setores. Como assim, Reinaldo? Olha aqui, ó. Aqui, se você ver esse tracejado aqui com cinza mais escuro, a gente tem aqui o controle Porto Alegre, ok? Que é do solo até 1.500 pés. Então, controle de solo até 1.500 pés, que é essa região aqui. Vamos ver se a gente acha que é a outra região, que é essa mais externa aqui, tá vendo? Com cinza um pouco mais claro. Olha só. Eu falei que ia até 1.500 pés. Aí, depois, ó, de 1.500 pés até 3.500 pés, aí já é o controle Porto Alegre 2. Notem que as frequências são basicamente, basicamente, não, são as mesmas, porém, eles separam de acordo com a altura, altitude ali. Então, do solo até 1.500 pés é Porto Alegre 1. De 1.500 até 1.500, perdão, de 1.500 até 3.500, Porto Alegre 2. Eles podem alternar essas frequências aí para facilitar o controle de tráfego aéreo, beleza? Esse app aqui significa controle. Aqui, vocês já conhecem VORs, vocês já conhecem aqui os VORs e as características da, como é que se diz, da simbologia dele na carta. E não muda do que eu já mostrei, ó, canoas, tá aqui. Outra coisa que seria interessante vocês saberem são aquelas áreas de restrição, né? Então, aqui, ó, a gente tem uma restrição entre 1.500 a 4.000 pés nessa região aqui. A gente não pode passar aqui de 1.500 a 4.000 pés. Temos algumas zonas proibidas, eu não sei o que que é aqui. A gente tem que passar acima de 1.000 pés nessas áreas aqui, nessas bolinhas aqui, ó. Então, aqui é zona, o P é de proibido. Essa daqui é restrita, tá? Eu falei, esse daqui é proibido. Do solo até 1.000 pés, essa daqui é restrita. O RZ de restrito, o P de proibido, beleza? Temos uma área, uma zona de perigo aqui, mas daí depois a gente vai mostrar melhor isso daqui. Eu acho que eu já até falei sobre essas zonas de restrição. Vocês vão ver que se você der um, opa, um zoom externo, ou melhor dizer, será que se eu colocar 100% aqui vai ficar legal? Deixa eu ver, fica legal. Vocês vão ver que tem muita área restrita, muita área proibida, mas assim, e aí, Reinaldo, como é que a gente faz? Bem, isso aqui pro voo IFR, vocês vão ver que a gente vai decolar, vai fazer a subida, vai subir, vai subir, provavelmente não vai passar. E as aerovias, elas já são feitas pra que você não passe por essas áreas de restrição. Então, como assim, Reinaldo, e a saída aqui? A saída aqui, que vocês lembram muito bem aqui, de Figueiras até Canoas, até do Sul, que é Caxias do Sul, a gente passa por essa área restrita aqui, entre 1.500 a 4.000 pés. Porém, daqui até aqui, a gente já ultrapassou 4.000 pés tranquilamente. Então, se a gente executar a saída com gradientes mínimos estabelecidos ali, a gente não vai ter problema. Ok? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Ah, o interessante aqui, vai aparecer qual é o centro que está operando aqui. Qual é a FI, aqui no caso aqui, é Curitiba, do solo até 24.500. Então, é o controle centro Curitiba, vai estar operando o solo até 24.500, nas frequências que aí aparecem nas cartas. Beleza? No mais, é tranquilo aqui, a TMA de Porto Alegre, as informações. Ah, e outra coisa que eu não comentei, a TMA de Porto Alegre, ela se limita nessa área escura aqui, tá ok? Essa área aqui, esse polígono que vocês estão vendo aqui, que é a TMA Porto Alegre, conforme está aqui, ó. Nesse caixoneite aqui, ó. TMA de Porto Alegre 1, ok? Aqui a gente tem, no caso de Porto Alegre, o ATMA aqui, de 14.500 a 19.500, ok? Então, e de 3.500 a 14.500. Aqui que eu tenho Alfa, ATMA, Alfa e Charlie, 3.500 a 14.500. Vocês vão ver que na simulação aérea, isso tudo vai estar num pacote só. Como assim, Reinaldo? Nas TMAs reais, a gente vai ter setorizações para que a gente tenha vários controles de tráfego aéreo, vários controladores trabalhando ali por setor. Então, a aeronave que está vindo do setor norte, a gente tem uma frequência para aquele setor. Para quem está trabalhando no setor leste, outra frequência. As TMAs maiores têm essa possibilidade. Porém, na simulação, pode acontecer isso? Pode, eu já falei algumas vezes atrás. Eu não sou um expert em controle de tráfego aéreo, apesar de eu já ter controlado bastante. Porém, vocês vão ver que aqui, Porto Alegre, eu acho que eu ainda não vi trabalhando com vários setores, pelo menos da vaticina, eu sei na Ival. Agora, Rio de Janeiro, eu já vi trabalhando com vários setores, já vi São Paulo trabalhando com os setores. Então, só para vocês entenderem que raras, às vezes, vocês vão encontrar mais de um controle nessa área. Beleza? Para a simulação aérea, o que você precisa saber é essa parte aqui, que existe essa carta. E os senhores vão ver que na hora do planejamento de voo, ela vai ser extremamente importante, até para vocês saberem exatamente qual aerovia que vocês vão pegar e tudo mais. Ok? Para isso, lógico, a gente tem os programas que já fazem para você a nossa rota. A gente tem várias maneiras de saber qual vai ser a rota que a gente vai fazer, mas isso vai ser no nosso módulo 9. Por enquanto, só estamos aqui tratando da nossa carta aérea. Beleza, Reinaldo. Qual é, qual o, como é que eu posso dizer, o que mais que a gente pode ver aqui, ó. Primeiro, tudo que está achurado aqui, ou seja, tudo em negrito, é ponto de notificação obrigatório. Beleza? Então, tudo que tiver negrito, e essa carta aqui, ó, na TMA, tudo é ponto de notificação obrigatório. Tanto os waypoints, quanto os fixos, ó. Vira aí. Então, são pontos de notificações obrigatórias. Beleza, pessoal? Bem, basicamente era isso que eu tinha para falar. Essa carta aqui, a gente vai, depois que a gente passar a ENRC, vocês vão ter uma noção muito melhor do que é essa carta. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. A gente vai voltar já, já com a carta ENRC. E aí, quando a gente for bater toda a legenda, dá uma volta nessa carta ARC para vocês terem uma noção. Mas aqui a gente já bateu tudo. Beleza, pessoal? Então, eu espero que os senhores tenham gostado dessa videoaula. E até a próxima, se Deus quiser. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho